São Paulo paraquedismo, está aqui a Pâmela toda amarradona para realizar o primeiro salto. É isso aí? Ansiosa? Quem é que veio soltar com você hoje? Vem eu, meu amigo e meu irmão. E aí, belezinha? Bora lá? Entendeu o treinamento direitinho? Bora para cima das nuvens, eu sou o Grisa, vou levar a Pâmela a faltar de paraquedas aqui na São Paulo. E aí? E aí? E aí? E aí? Estamos voando, menina. A hora que tinha para ver o Chico foi em Vasco. E aí? 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 E aí que está a Chão a gente está voando em cima das ruas? Tá alto ou não? Tá, muito alto. Olha lá na minha mão, Rafael. Passou 100 mil pesos agora. Nossa! A gente vai a duas, então tá só na mercade. Meu Deus! A gente passou o batom ao saldo agora? Sim! Música Música Nossa, mano, é horrível de retirar, meu Deus Céu. E aí, como é que está, curti você? Muito! Mano, é irado! Fala pra mim, que parte você mais? Da queda limpa ou agora passeando aqui? Ah, e agora? Mano, é errado, essa visão é muito ruim E aí, vamos pintar um pouquinho? É Vamos puxar um só, só o da direita E aí, moça, conta como foi a aventura? Quase morreu Quase morreu? Quase que eu tive um infarto Com tanto ar lá em cima, não conseguiu respirar? Não, quase queimando, fiquei sem água, não dava Parabéns pelo salto, foi o primeiro dela, quase 4 mil metros, mais de 200 por hora O cara faz que nem a doidona aqui, ó Obrigada, hein? Valeu